Nós vamos mostrar pra você agora uma matéria, que é a matéria do Rogério de Mello e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos saber o que é que as pessoas estão achando, né, do voto aí aos 16 anos. É importante exercer a cidadania já aos 16 anos? Vamos saber. Sabemos que votar e exercer o nosso papel de cidadão é muito importante. Aqui no Brasil pode-se votar com 16 anos e nós viemos saber das pessoas se elas concordam com o voto aos 16, se os jovens, adolescentes, eles estão preparados para votar, para exercer o seu papel de cidadão para o crescimento da nossa nação. O voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil, incorporada à Constituição de 1988. Entre o fim da década de 1980 e o início da seguinte, estudantes e jovens, de um modo geral, demonstravam interesse na vida política nacional e o desejo de se manifestar, por meio do voto, sobre os rumos do país. No entanto, essa vontade de participar tem diminuído. Há mais de nove anos, mais de três milhões de eleitores de 16 e 17 anos no Brasil. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a proporção de eleitores com 16 e 17 anos já era menor em 20 anos. Qual a importância que você acha de se votar aos 16 anos? Pois é importante para mudar, né? Ainda eles são muito imaturos para votar. Eu acho importante porque a pessoa com 16 anos já tem consciência política e já é uma pessoa preparada para escolher os nossos representantes. É uma grande responsabilidade, né? Primeiramente, é uma grande responsabilidade. Rapaz, é uma coisa que tem que se pensar muito, né? Isso, porque isso é a mudança da nossa vida, né? Eu acho que não tem muita importância votar aos 16 anos de idade, não. Se eu pudesse, eu nem votaria quando eu estivesse maior de idade, né? A pessoa com 16 anos ainda, eu acho que não tem como escolher o seu candidato. Eu, se eu pudesse, eu nem votaria. Eu sou obrigada a votar. Eu acho que, como Deus deu, a gente tem o direito de fazer a escolha que a gente quer. Nada é obrigada legal. Eu acho muito importante. Eu acho que o voto deveria ser, deve ser feito com qualquer tipo de idade. O importante é quem vota. Se a pessoa com 16 anos não estiver bem politizado, vai ser um tiro na água. Você acha que uma pessoa com 16 anos, ela tem uma consciência tranquila de se votar? Eu acho que sim, viu? Está em preparação, está em transição. Está em dar adolescência para a adultez. Tem adolescentes que sim, né? Sempre tem que buscar, pesquisar direitinho, analisar. Eu acho o quê? Que tem que buscar informações, né? Saber o que é que um vereador tem que fazer, o que é que um governador tem que fazer, para poder votar. Mas eu acho, sim, importante. Uma participação boa, porque assim a gente vai mostrando um pouco do nosso desenvolvimento mental e mostrando um pouco da nossa participação também, né? Ativando melhor a nossa participação. E nisso a gente vai escolhendo melhor os nossos representantes e aí fazendo o nosso direito. Como é que pode? Um rapaz de 16 anos pode votar, mas o povo tarlé que eles matam e tudo. Aí não é a mesma lei do adulto? Eu acho que isso é errado. Quer dizer que para 16 anos, para votar qualquer um não poder, ele pode. Agora para tirar a vida de um pai de família, aí ele não pode? Eu acho isso errado. Tudo ao seu tempo e a sua medida certa. A importância é grande porque o país começa de cedo, né? Com a educação. Então se você não dá importância para o voto, não leva na seriedade. Eu acho que o futuro do país depende de tudo disso, né? Com 16 anos já tem inteligência suficiente para escolher o que quer, né? Fazer o bem ou o mal. Então, vocês acompanharam diversas opiniões, não é verdade? Mas o importante mesmo é você votar com consciência. Afinal de contas, a ponta do seu dedo vai dizer o direcionamento do nosso país. E você, Jaqueline, ao vivo, direto do estúdio, você acha importante o voto aos 16 anos? Olha, eu acho que vai muito da maturidade da pessoa que tem os 16 anos. Se é uma pessoa, né? Porque a gente já sabe que aos 16 tem muita gente que já está aí com a cabecinha no lugar. E aí vai muito do pensamento. A família às vezes ajuda nesse sentido. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião, Rogério de Mello. O que é que você acha? Olha só, Jaqueline, linda Cruz, nessa linda manhã de sexta-feira. Eu acho muito importante, eu acho que o crescimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país depende muito de uma consciência tranquila, né? Eu acho que a informação, ela tem que chegar às pessoas em todas as idades. Eu acho que 16 anos tem condição, sim, de um jovem conversar com a sua família, assistir toda uma programação que a TV, que o rádio, que as redes sociais, todos os veículos, eles estão aí colocando há alguns dias em relação aos candidatos, às propostas. E sim, ter a consciência de que se pode, sim, voltar aos 16 anos. Se pode e também que exista uma preparação. Eu acho que já se pode existir, sim, uma preparação para um jovem voltar aos 16 anos. Como eu tenho 41 anos de idade, nasci em 1975, eu não tive essa oportunidade. Eu voltei aos 18. Eu voltei aos 18.